aaaahh e aí galera bem retrouvens ao evento RJ Race aqui no canal Mundo Auto RJ Dois monstros, duas feras, aqui no Shark Tank da lista 021, daqui sai o segundo finalista, se inscreve no canal, curte, compartilhe com a galera, que tamo junto, ó, só aquecimento, hein. Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, os caras vão ser abatidos hoje aí, ó. Abatido? É, na pista, pista de corrida. Vai ser abatido. Batedor, batedor, batedor. Batedor, 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 batedor. Shark Tank, hein, galera? Mata-mata agora. Fala, Didi. Desistiu nunca? Desistiu nunca? Fala, Didi. Vamos aí, vamos aí, vamos no próximo round agora. Não, fala a tua frase. Eu sou Didi. Eu sou o meu carro aqui. Uma chamada para o piloto. O Grimm é o primeiro. O cara do chão do chão do chão. É, não, não pode aplaudir aí. O que é isso aqui? Eu falei justamente isso aí. Ele pegou até o cabelo mesmo. O Red, você, o papai de sonho, volta. Falou? Ah, não achou, não achou. Ah, valeu. É sorte, parceiro. Gnomo, fala tu, Gnomo. É sorte, é sorte. 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 É piloto e carro, parceiro. Aí, o Braca tá até chorando. Eu quero entrevista, eu quero entrevista. Não, não, só falar. Cali a mão, tá tremendo? Tá nervoso, como é que você se sente? Levou um gordinho. Arrancado é isso aí, é sorte. Caralho, caímos na UAS. Tá a dois passos, não fala aí, véi. Hoje, pô, cara. Hoje tem, hoje tem. Eu vou ouvir uma foto, não filma não. Ô, DJ, vai filmar assim, senhor. Tchau, tô feto fote. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.